Olá pessoal, tudo bem? Ontem o presidente Jair Bolsonaro em sua live semanal voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro e disse mais do que isso, disse que vai contratar uma auditoria junto ao PL, o partido dele, para auditar as eleições e definir se o que está realmente sendo colocado pelo Tribunal Superior Eleitoral é de fato a realidade. O presidente com isso faz com que ele próprio, como candidato, seja a pessoa que quer decidir o que vale e o que não vale como se o jogador quisesse ser também o juiz da partida e mais do que isso, ele quer definir as regras mesmo, quer fazer alterações que possam ser favoráveis a ele, ainda que o Congresso já tenha aprovado todas essas regras, o que mais do que qualquer coisa é um desprestígio ao próprio Congresso Nacional, além, claro, da justiça eleitoral, porque foi o Congresso que decidiu, inclusive com alguns aliados dele votando. Mas o que chama mais atenção nessa questão da auditoria é que o presidente quer que a sociedade brasileira entenda que uma auditoria contratada pelo partido, comandada por alguém condenado por corrupção, que já foi preso, cumpriu a sua pena por corrupção, seja a voz final para decidir o que vale e o que não vale. E preocupa muito o presidente dizer que essa auditoria vai ser feita agora, antes do processo eleitoral e que pode, antes das eleições, concluir que é impossível auditar o sistema do TSE e que, portanto, segundo ele, aí teríamos um grande problema. O que passa a ideia é que o presidente pode, mais perto das eleições, se não estiver em primeiro nas pesquisas, hoje ele não está, pode ser que esteja, mas se não estiver em primeiro nas pesquisas e vislumbrar a possibilidade de perder, não aceitar e de alguma maneira tentar impedir as eleições, o que é bastante preocupante. A gente tem na disputa eleitoral como adversário principal hoje do presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo partido muitas vezes defende a ditadura na Venezuela, defende o regime hoje comandado pelo Maduro na Venezuela, mas quem costuma seguir práticas que foram utilizadas lá atrás na Venezuela e que geraram o que a Venezuela vive hoje é o presidente Jair Bolsonaro. Essa ideia de trazer as forças armadas para dentro da discussão eleitoral, essa ideia de ficar tentando descredibilizar as instituições, descredibilizar o processo democrático e modificar regras de modo a vencer e continuar no poder é uma regra que foi utilizada lá na Venezuela. Muitas vezes o cidadão brasileiro fica com medo, com preocupação de vivenciar aqui no Brasil o que é vivenciado nos vizinhos, mas não enxerga que algumas coisas já estão acontecendo no Brasil. E o mais grave, me parece, na sociedade é normalizar esse tipo de coisa, né? Porque, veja, lá atrás, há alguns anos, quando o PCO aparecia na televisão e dizia estamos participando daqui desse processo para denunciar a fraude eleitoral, a eleição é uma fraude, as pessoas achavam um negócio esquisito, histriônico, chocante às vezes, bizarro, mas não davam tanta importância por imaginar que o PCO não ganharia as eleições, mas mesmo assim achava algo fora do comum, né? E hoje é o presidente da república, por ser o presidente da república e por ter alguma chance de ganhar, que faz isso e as pessoas, aos poucos, vão normalizando, né? O presidente fala uma, duas, três, quatro, cinco vezes e aí parece que o presidente só fez mais uma crítica à justiça eleitoral, mas me parece preocupante nesse aspecto de que vai corroendo, sim, a democracia aos poucos. E os remédios para isso são difíceis, né? Porque um dos remédios para esse tipo de situação em que há um desrespeito claro aos demais poderes e às regras eleitorais seria a discussão de um processo de impeachment, por exemplo, na Câmara. Isso não vai acontecer porque o presidente da Câmara é altamente ligado ao Palácio do Planalto e hoje já dá até entrevistas aí como cabo eleitoral do presidente da república, né? O que pode acontecer são as iniciativas que estão se dando no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, mas a sociedade, se não estiver unida no sentido de que é preciso impedir que o processo eleitoral seja tirado, que a sua credibilidade seja retirada à força por um candidato, a gente vai chegar na eleição numa situação muito perigosa, muito preocupante e muito perigosa. É sempre bom dizer isso porque, aos poucos, a situação vai ficando bastante clara, muito mais do que em outros momentos, e é preciso que a sociedade, inclusive os demais candidatos, reajam nesse sentido. Cada um vota em quem quiser, escolhe o seu candidato, há muita gente escolhendo o candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente escolhendo o presidente Jair Bolsonaro, várias pessoas indefinidas. A eleição, pelo que mostram as pesquisas, é uma eleição indefinida que vai ser disputada até o final, mas é preciso que, antes da eleição, todo mundo se comprometa a aceitar o resultado. Se alguém, já antes da eleição, diz que não vai aceitar, é estranho que essa eleição aconteça e as pessoas achem que isso é normal. Um abraço para vocês e até mais!